Pessoal, vamos falar sobre essa coluna do Jorge Serrão lá na Jovem Pan, em que ele fala sobre alguns aspectos do Lula, particularmente o quanto ele está isolado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, José Neto e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, primeiro ele começa falando algumas coisas que são mais ou menos óbvias. Eu já tinha levantado isso daqui. É evidente que para Bolsonaro o ideal é ele ir para o segundo turno com o Lula. Eu não acredito que ele vá com o Lula, porque eu não acho que o Lula vá se candidatar no final das contas, mas ele certamente vai com alguém que está representado o Lula ali, alguém da esquerda, alguém que vai junto com ele lá, que tem o apoio dele. Então, certamente essa ainda é o melhor para Bolsonaro, porque justamente vai chegar no segundo turno e ele vai poder colocar toda a questão do peso da corrupção, dos problemas do PT e esse tipo de coisa. Isso é o ideal realmente. Agora, o que ele coloca aqui é uma coisa muito interessante. Primeiro, a questão da briga natural entre Moro e Lula. E o que eu falei para vocês sobre a instalação da CPI do Moro, que está sendo proposta lá na Câmara, é justamente isso. Deixa o Moro e o Lula brigarem, porque eles naturalmente têm que brigar. O Lula sabe que, se ele quer ter alguma chance na eleição, ele precisa reverter a ideia de ser corrupto. O brasileiro não gosta de corrupção por algum motivo que eu não consigo entender. O brasileiro realmente sente um ódio muito infernal, detesta muito esse tipo de coisa, embora, aquilo que eu falo para vocês, uma vez que o dinheiro já saiu do seu bolso, ele já está perdido mesmo, ele já foi roubado pelo Estado, não tem mais utilidade nenhuma. Mas, enfim, isso não muda como as pessoas encaram esse tipo de coisa. Então, o Lula sabe que tem que destruir o Moro para conseguir ter reais chances na eleição. E vai aproveitar essa CPI para isso. Eu acredito, sinceramente, que o Centrão e o Bolsonaro não deveriam entrar nisso. Deixa os dois brigarem lá, porque, no final das contas, o que vai acontecer é isso. O Moro não tem chance de crescer na candidatura dele. Então, o que vai acontecer nessa CPI do Moro com o Lula é justamente ajudar o Lula. A eventualidade é essa. Não teria nenhuma vantagem para o Bolsonaro. Isso daí, a menos que a CPI não fosse a CPI do Moro, fosse a CPI da Lava Jato, em que aí você colocasse as duas coisas, tanto as ações do Moro no processo, quanto as ações do Lula. Nisso daí. Aí sim, você teria uma CPI que daria gosto de ver e que daria para fazer uma boa lavação de roupa suja por aí, ajudando muito o governo. Mas eu não sei se teria força também esse tipo de coisa. Não sei se isso daí realmente teria viabilidade política. Mas, enfim, o que está acontecendo aqui, justamente, como ele fala, aqui, como o Lula está fraco. Esse eu acho que é o ponto interessante dessa coluna dele. Por que o Lula está fraco? Ah, mas ele está na liderança das pesquisas e coisa e tal. Está lá no topo e coisa e tal. Mas é o que eu falo para você. Se você olhar a estrutura dele, uma pessoa que estivesse com tanta certeza de ganhar a eleição, a essa altura já estava distribuindo o cargo, já estava fazendo ajustes, já estavam todos os partidos do Centrão ali bajulando o cara, porque sabe que ele vai ganhar. Então, poxa, tem que ir com isso daí. E ele fala aqui uma coisa. O Lula perdeu a aposta de que conseguiria reverter a favor dele o apoio do Centrão. E, de fato, essas pesquisas botando o Lula como franco favorito claramente tinham o intuito de fazer com que o Bolsonaro perdesse apoio. Eu mencionei isso em outros vídeos. Essa sempre foi a ideia, fazer com que ele perdesse o apoio. Não necessariamente. Depois tirava o Lula, botava outra pessoa e coisa e tal. Não necessariamente para apoiar o Lula, mas tirar de Bolsonaro este apoio. E, de fato, isso falhou. O Centrão fechou com o Bolsonaro mesmo e até mesmo o PMDB, que está no meio dos meios termos ali. Tem muita gente no PMDB que prefere o Lula, mas tem muita gente que está mais alinhada com o Centrão. O Lula tentou dividir o PDT, mas também não teve nada disso. O Ciro... Imagina, um candidato como o Lula, que praticamente já está eleito, ele já sinalizou para o Ciro Gomes que daria espaço no governo para ele. E, no entanto, o Ciro Gomes parece que não vai desistir da campanha, não. E por que isso? Porque justamente ninguém acredita que o Lula vai ganhar essa eleição. Na prática, todo mundo sabe que ele tem uma chance grande, ele sequer se candidatar. E se ele se candidatar, meu amigo, quando começar a coisa da corrupção, aí sim o negócio vai ficar quente para o lado do Lula. e ele não tem chance no final das contas disso daí, né? O ponto importante aqui é isso. Você observar como o Lula está sozinho. Ele só consegue atingir ou tentar pegar o apoio até aqui. Quem ele conseguiu trazer? Foi o Alckmin. O Alckmin, que é uma ovelha desgarrada do PSDB, que não tem futuro no PSDB, agora que o Dória basicamente tomou conta do partido lá em São Paulo. O Alckmin ficou meio solto no ar e o Lula conseguiu atrair. Mas tirando o Alckmin, quem mais? Ninguém mais acredita no Lula. Pode ter certeza, isso o pessoal sabe as apostas que fazem, né? Você sabe, o Centrão quer estar no governo. Você acha que se, no caso, o Lula estivesse realmente com essa força toda, o nego já não estava bandeando para lá? É isso que eles queriam fazer, queriam dar impressão com as pesquisas que o Lula já ganhou essa história para tentar atrair o pessoal. Mas não está dando certo. Provavelmente porque o pessoal está percebendo o que está acontecendo de verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.